E atenção os profissionais da área médica que buscam por oportunidades na costa leste do estado. O Emoçu está com vagas para atender a demanda das unidades de Três Lagoas e Paranaíba. A reportagem é do Emerson William. Nesta semana, o governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial o edital do processo seletivo para a contratação de profissionais médicos com registros que irão atuar no Emoçu. São oito vagas disponíveis para o estado, sendo três para a capital Campo Grande, duas para Dourados e uma para as unidades de Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas. A coordenadora da unidade Três Lagoense, Karine Barros, explica quais funções o profissional deve desempenhar no dia a dia. Essas vagas de médicos são para atender uma necessidade de ter médico durante todo o atendimento aqui do Emoçu e eles são para realizar triagem clínica. Aquela parte da entrevista médica que antecede a doação. A triagem é de fundamental importância, como todos os demais processos, porque são o processo de triagem que seleciona se o doador está ou não apto para realizar a sua doação. Até mesmo esse profissional também irá atuar no atendimento de primeiros socorros, caso haja necessidade. O processo seletivo vai usar como critério a avaliação de currículo do candidato, que será classificado ou eliminado de acordo com a pontuação. Irão contar como pontos os diplomas de mestrado, doutorado ou pós-graduação, além de experiência prévia na área e participação em cursos com certificação. O salário para este profissional é de R$ 3.118,00, mas com os adicionais de benefícios ele chega a R$ 5.624,00, com uma carga horária de 20 horas por semana. O cargo é de provimento temporário, como explica a coordenadora. O processo seletivo, por tempo determinado, não serão funcionários de carreira. O processo seletivo tem a validade de um ano e pode ser renovado, caso haja uma avaliação de necessidade. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela Central de Concursos da Secretaria de Administração, pelo site concursos.ms.gov.br. Os interessados têm até o dia 24 de junho para finalizarem as inscrições e encaminharem as certificações necessárias. Os resultados serão publicados no dia 12 de julho. A previsão é de que a convocação para a contratação ocorra no dia 29 do mesmo mês.